Olá a todos, daqui o William Amosalag e quero dar-lhe as boas-vindas em nosso quarto episódio da Genesse Longevity TV. Nascer não é um crime, então por que devemos ser todos nós condenados à morte? A morte é inevitável? Você pode se surpreender ao saber que envelhecimento e morte não existe desde sempre. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, uma única célula nasceu. Esta única célula não envelheceu. Tinha a capacidade de se dividir indefinidamente. Mas 3 bilhões de anos depois, algumas destas células começaram a formar organismos, tais como vermes, peixes e finalmente os humanos. Contudo, estas células estavam envelhecendo e sua capacidade de se reproduzir, indefinidamente, chegou ao fim. E hoje sabemos exatamente o porquê. Essas células nós as chamamos de células somáticas. Contém um gene que controla a produção da telomerase. E este gene foi e ainda é desligado. Sem a capacidade de produzir telomerase, os telómeros se tornarão mais curtos e as células vão morrer. Então, por que há tantas discrepâncias de longevidade entre humanos e outros animais? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Você já ouviu falar sobre Jorge? Jorge é uma lagosta americana que nasceu em 1869 e tem agora 140 anos de idade. Ela era uma espécie de mascote no restaurante de Nova York e foi devolvida ao oceano em 2010. Ela provavelmente ainda é viva. Mas como? São as lagostas imortais? Não exatamente. Mas elas não morrem de velhice porque a sua telomerase está constantemente ativada para que as células não morram. No entanto, elas são sensíveis a infecções dentro da sua casca. E podem morrer dessas doenças. No Japão, os coifis são conhecidos por viver muito tempo. Eles são belos peixes, geralmente brancos com manchas vermelhas. Alguns foram dados nomes. E o mais famoso é o peixe Anaku. Que morreu em julho de 1977. Durou 226 anos. Algumas tartarugas também vivem muito tempo. E uma delas, a doaita, das Seychelles, viveu quase 250 anos. Existem ainda algumas espécies que têm uma longevidade indefinida, como as bactérias, chamadas de atrobacter, que podem ficar dormentes por milhares de anos. E de repente, acordar. A hidra é a espécie única e específica que, quando o parto do seu corpo é cortado, ela regenera o corpo em dois ou três dias. Hidra será potencialmente imortal porque contém as células estaminais. Em caso de lesão, essas células estaminais alteram-se para formar a célula que falta e reconstroem a parte que faltava. Se alguns animais podem ter uma longevidade indefinida, por que temos de ser condenados à morte? Por outras palavras, temos atualmente o conhecimento e a tecnologia para viver para sempre? Nós já conseguimos reverter o envelhecimento em células humanas. O que nós não sabemos ao certo é se podemos reverter o envelhecimento em você ou em mim. Nós conseguimos desacelerar drasticamente doenças e o processo de envelhecimento mais do que as pessoas imaginam. Mas ainda não temos a fórmula mágica. Para prolongar para sempre a vida humana, então o que será necessário para nos mantermos todos vivos o suficiente? Na Genesse, a nossa geração jovem acredita que podemos viver o suficiente para viver para sempre. O que significa que nós projetamos soluções temporárias como a reparação do ADN, a ativação da telomerase e o suporte de células estaminais a fim de ainda estar aqui e por aqui por forma a beneficiar de outro cientista de Prémio Nobel. O que nos pode dar uma outra solução para os próximos 20 anos que nos dará tempo para esperar para a descoberta seguinte e assim por diante. Sim! A imortalidade está ao virar da esquina. Meu nome é William Amsalag e eu sou geração jovem. Vejo-o no próximo episódio. Obrigado! JoNesse We Are Redefining Youth E aí We Are Redefining Youth E aí Are Redefining Youth E aí Obrigado.